Quem quiser informações sobre o Ministério da Defesa agora pode fazer isso por telefone ou pela internet. É que começou a funcionar o Serviço de Informação ao Cidadão do Ministério, criado para atender a lei que garante o acesso democrático aos dados públicos. A sala do Ministério da Defesa vai estar aberta a partir do dia 16 de maio e vai contar com quatro servidores para atender aos brasileiros. Durante a cerimônia de lançamento, o ministro Celso Amorim disse que a Lei de Acesso à Informação representa uma evolução histórica para a democracia brasileira. É um passo muito importante para esse aspecto essencial a toda a democracia, que é a transparência. E o Brasil está se tornando um exemplo nisso, um modelo. E eu acho que isso é uma razão de alegria. A Lei de Acesso à Informação estabelece que a resposta ao pedido do cidadão deve ser concedida em até 20 dias. É possível a prorrogação por 10 dias mediante justificativa expressa. Segundo o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, a lei é uma das mais avançadas do mundo na linha de transparência pública. O nosso portal da transparência, que divulga hoje cedo as despesas todas feitas até ontem à noite, é referência para o mundo. É o que nós chamamos de transparência espontânea. Aquilo que o governo já divulga independentemente de pedido. O que é novidade agora é a transparência mediante demanda. Chamamos ela de transparência passiva. Ou seja, você, jornalista, um cidadão, uma pessoa qualquer, uma ONG, quem quer que seja, pode vir pedir para ter acesso a um determinado documento. E tem agora as regras, os prazos em que o funcionário tem que lhe atender, tem a indicação de qual é a instância recursal se ele negar, tem o instituto da reclamação se ele simplesmente se omitir e não disser nada. Tudo isso está regulamentado. O serviço de informação ao cidadão do Ministério da Defesa envolve a Marinha, o Exército e a Aeronáutica e atende por telefone, por e-mail ou na própria sede do Ministério. No site do Ministério da Defesa tem ainda um espaço sobre acesso à informação, uma forma de fortalecer o controle social da gestão pública. A partir do dia 16 de maio, todos os órgãos públicos devem disponibilizar um serviço de informação ao cidadão como esse do Ministério da Defesa.